Olá, amedrontados seres! Em caso de perigo, fechem os olhos e gritem! Meu matinal Cooper de ontem, de Manaus ao Rio de Janeiro, foi interrompido pelo paulista, filho de italiano, criado no Rio, Castelo Carlos Guayardi. Eu sou o marido de Dona Eulália. A Norma, a Norma, a Norma, a Norma, a Norma, a Norma, a Norma. Norma era dentista aposentada. Norma era uma fama. Ela era apaixonada por você? Pergunta pra ela, ora. O que você gosta de cantar? É, tem gente que me chama de homem valsa. Foi fácil com isso? Fácil! Eu ensaiei no banheiro da Rádio Educadora do Brasil e fui o primeiro a gravar frevo no Rio de Janeiro. Me revele alguma coisa que tenha te balançado. Francisco Alves, Orlando Silva, Silvio Caldas e Carlos Galhardo, é claro. Somos um quarteto de cantores românticos! Enquanto houver dois corações, o romantismo existirá. Um quarteto supimpa, porém cambeta. Um quarteto sublime, porém tempestuosamente incompleto. Romantismo sem o valsear diapasônico da voz da menina deusa mulher. Que ele que não passa de um arremedo daquilo que pensou em ser, mas não é. Se um dia essa infinita voz se somar a esse quarteto, ele cantará assim. Gostaram? Fiquem agora com Carlos Galhardo. Alá, 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 meu bom alá, mande água pra ioiô, mande água pra iaiá, alá, meu bom alá.